Olá, o governo de Goiás, em parceria com a Prefeitura de Goiânia, lançou recentemente a ferramenta digital Dados do Bem. É um aplicativo que visa monitorar o avanço da Covid-19 em nosso estado. E para dar mais detalhes, a gente conversa agora com o secretário-chefe do governo, Adriano Rocha Lima. Muito obrigada, secretário, por nos receber. E explicar como será essa ferramenta digital. A gente sabe que é um aplicativo e que já está funcionando no Rio de Janeiro. Qual que é o objetivo e como vai funcionar? Bom, é um prazer falar com vocês, prestar esclarecimentos sobre esse aplicativo que tem o objetivo de dar informações relevantes para a tomada de decisões de políticas públicas no combate ao coronavírus. Então, como você falou, o aplicativo tem o nome de Dados do Bem. Ele está disponível para qualquer tipo de aparelho celular, seja ele Android, iOS, Apple, LG, Samsung, qualquer marca, Motorola e por aí vai. Você entra, baixa o aplicativo, é totalmente gratuito. É gratuito também para você navegar, aplicar mesmo se não tiver uma rede Wi-Fi. As operadoras de celular, elas têm uma parceria que elas não cobram o consumo do plano de dados do usuário. Então, você entra, a primeira vez que você acessar, você será convidado para fazer um cadastro. Terá que fazer um cadastro só da primeira vez. E também, aí é fundamental isso, que você faça uma autoavaliação. O que consiste essa autoavaliação? É um conjunto de perguntas sobre o seu estado de saúde. Perguntas simples, que qualquer um consegue responder tranquilamente, sem nenhuma dificuldade de navegação no aplicativo. A partir das respostas a essas perguntas, o aplicativo tem um algoritmo de inteligência que roda ali por trás. E ele identifica se aquele cidadão, ele é elegível a fazer um teste do coronavírus. Esse teste é o teste RT-PCR, que é o teste considerado padrão ouro, que é aquele teste que você, através de um suave, que é o nome, que parece um contonete grande, você insere na narina, coleta ali a secreção e a partir dali, isso é feito análise e identifica se há ou não presença do vírus. Esse aplicativo foi disponibilizado pelo Instituto DOR, que é o dono da rede de hospitais DOR no Rio de Janeiro, do Hospital São Luís de São Paulo e também de laboratórios em várias cidades, em parceria com uma empresa de tecnologia que nasceu no Rio de Janeiro, hoje a sede dela em Atlanta, chamada Zux. Então, esse aplicativo foi cedido num contrato de parceria, de convênio, sem nenhum custo para o Estado. E nós, junto com a Secretaria de Saúde, em conjunto com a Fiocruz, que a Fiocruz também faz parte disso, porque é ela que vai disponibilizar todos os kits de testagem e também ir lá processar as amostras com a coleta desse material. Então, a partir desse trabalho conjunto, você, então como eu falei, você faz autoavaliação, é elegível ou não ao teste. Se você for elegível ao teste, você irá escolher dos locais disponíveis qual você pretende, qual mais fácil para você se deslocar para testar. Você deverá indicar, mesmo antes de realizar o teste, os cinco contatos que você tem, pessoas que você convive no seu dia a dia. Se o seu teste der positivo, essas cinco pessoas também receberão uma mensagem com o código e aí basta elas entrarem no aplicativo, digitar esse código, que elas também poderão fazer o teste. O processo é muito simples, depois que você é elegível, você vai receber um voucher. Esse voucher é um código de barras que vem no celular, igual o que a gente já conhece hoje, de passagens de avião, de ônibus, ingressos de cinema, que a gente recebe ali no celular. Você vai no local que você escolheu, aquele código é escaneado, e a partir dali você é coletado o seu material e em um dia, dois dias no máximo, você receberá o resultado desse teste no próprio aplicativo. Então ele vai dizer lá se você está positivo ou não. O aplicativo também permite para o cidadão verificar na zona onde ele mora se é uma zona de maior risco, de médio risco ou de baixo risco de contágio, porque a partir de todo esse rastreamento que é feito, se consegue identificar esse mapeamento georreferenciado de todo o estado de Goiás. É importante ressaltar que foram selecionados inicialmente 78 municípios. Então, Goiânia começou com Goiânia, mas hoje já está sendo expandido para Anápolis e outros municípios. Então, esse aplicativo chegará em 78 inicialmente. Os prefeitos estão ali assinando o termo de adesão, alguns já enviaram. E pode ser expandido para mais municípios, apesar que 78 municípios representam 83% da população do estado. Mas à medida que o aplicativo indicar necessidade, porque ele faz o rastreamento do caminho percorrido pelo vírus, outros municípios poderão também ser contemplados por esse mecanismo de rastreamento e testagem em massa. Secretária, eu imagino que esses municípios, esses 78 aí, a priori, é onde tem mais casos da doença, onde tem um número maior. Mas, pelo que eu vi, é um aplicativo que depende muito da veracidade dos fatos. As pessoas vão ter que contribuir muito para que esse objetivo dê certo, que é monitorar a evolução da doença, que é no nosso caso no estado de Goiás. Outra dúvida, além dessa co-participação que tem que ter, é, por exemplo, a pessoa não tem nenhum sintoma, ela pode participar? Ela pode entrar no aplicativo a si mesmo? Todos, com sintoma ou sem sintoma, eles devem entrar no aplicativo, baixar e fazer a autoavaliação. Vamos supor que ele faça a autoavaliação hoje e não está sentindo nenhum sintoma, então, aparentemente, ele não será convidado a fazer um teste. Não há problema. Daqui a sete dias, ele poderá repetir, caso ele venha a sentir algum sintoma, essa autoavaliação. Então, essa autoavaliação pode ser repetida a cada sete dias, quantas vezes for, que é justamente a janela de precisão dessa testagem via PCR-RT. Então, você está respeitando exatamente a janela. Não fez a autoavaliação hoje, está tudo bem. Quando for uma semana depois, você faz ela novamente, se tiver com sintoma. Se não tiver, obviamente, não precisa fazer. Mas é fundamental que toda a população baixe e faça a autoavaliação, esteja ela com sintomas ou não, porque isso permitirá entender como que está o comportamento epidemiológico de toda a população distribuída no estado de Goiás. E, a partir dessas informações, nós temos mecanismos de correlacionar sintomas, idade, sexo com o bairro onde a pessoa mora, e, a partir daí, definir exatamente as políticas mais adequadas para cada local. Ao invés de tomarmos decisões que afetem de uma vez só o estado inteiro, nós conseguiremos tomar ações específicas por bairro ou por cidade do interior do estado. Então, é fundamental que todos baixem o aplicativo. E, como você comentou, o critério para selecionar 78 cidades foi um critério epidemiológico e de cidades turísticas. Uma vez que a gente ainda está em período de férias, apesar que as pessoas estão em isolamento, mas as cidades turísticas acabam recebendo pessoas de outros estados. Então, é importante também que elas sejam monitoradas. Secretário, uma vez a pessoa sendo convidada a fazer o teste, o senhor falou que, além da escolha do posto de saúde, onde será indicado pelo aplicativo, esse teste será de graça também? Sim, teste é 100% gratuito, não há custo em nenhuma parte do processo. Nem no aplicativo, nem na testagem, nem depois que você recebeu o resultado do celular, depois para você continuar usando o aplicativo para verificar como que está a região onde você mora, tudo isso de forma gratuita. Veja, ele já tem algumas semanas que foi implementado no Rio de Janeiro, mais de 300 mil pessoas no Rio de Janeiro já baixaram o aplicativo, já fizeram a autoavaliação, e nós precisamos que o Estado de Goiás também siga essa mesma tendência, que será fundamental para que a população tenha as informações necessárias para se proteger e o poder público também tenha toda essa inteligência em mãos para tomar a medida correta na quantidade correta, no local correto, de forma a proteger a população contra a expansão desse vírus. Pela primeira vez, com o uso desse aplicativo, nós conseguiremos perseguir o caminho do vírus. Ao invés do vírus ficar aí, nós não sabemos por onde ele está, o aplicativo vai permitir esse rastreamento. E como, e uma última informação importante, como as pessoas que testarem positivas, os cinco contatos delas são convidados a testar também, você com isso cria essa rede de contagiados a partir dos primeiros que derem positivo. Então, o próprio aplicativo, no decorrer do uso dele, ele vai começando a saber quem são as pessoas que devem testar. Então, ele chega a pessoa, mesmo antes dela responder uma autoavaliação, etc., pela testagem de outros, ele já consegue chegar àquela pessoa. Então, é um aplicativo que esperamos que seja muito útil nessa fase de grande ascensão da proliferação do vírus no estado de Goiás. Tomara mesmo, secretário. Que coisa boa, né? Tecnologia a favor do combate a esse vírus tão perigoso, de contágio muito rápido. com certeza vai aderir, e a gente está aqui para divulgar essa tomada. Muito bom. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigado. Secretário-chefe do governo, Adriano Rocha Lima. Muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente, viu? Obrigado a vocês. Sempre à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.